O nosso futuro será em blockchain? No vídeo de hoje, vamos falar sobre os usos práticos dessa tecnologia que só tem crescido ultimamente. Fique até o final, você vai descobrir que o blockchain está mais perto de você do que parece. Se você ainda não sabe muito bem o que é blockchain, pause aqui e corra para assistir o vídeo em que apresentamos as principais características dessa ferramenta. Deixamos tudo detalhadinho para você entender de uma vez por todas o famoso blockchain. Você já deve ter ouvido falar sobre essa tecnologia revolucionária, mas talvez não faça ideia do potencial que ela tem de transformar diferentes setores. Vamos mergulhar nesse universo e descobrir como o blockchain está sendo aplicado no mundo real. Começando pelo mais famoso, as criptomoedas. O blockchain tornou possível o surgimento do bitcoin e de várias outras moedas digitais. Elas estão mudando a maneira como vemos o dinheiro. Um exemplo é o piloto da moeda digital brasileira, o D-REX, que está em fase de testes. Mas esse é um assunto para outro vídeo. Além das moedas digitais, o blockchain está sendo usado para agilizar pagamentos e remessas internacionais, reduzindo custos e tempo de processamento. Outro segmento que usa o blockchain é o de supply chain e a logística. As empresas de varejo atacado estão usando o blockchain para rastrear produtos ao longo de toda a cadeia de suprimentos. Cada produto recebe uma autenticação em blockchain, o que é crucial para garantir a qualidade e a segurança dos produtos. O blockchain também está sendo utilizado para combater fraudes e falsificações, garantindo que os produtos que chegam às prateleiras sejam verdadeiros. O setor de saúde também está dando os primeiros passos no uso do blockchain. E isso pode afetar a forma como lidamos com os nossos registros médicos, como resultado de exames, carteiras de planos de saúde e de vacinação. Hospitais e clínicas particulares e públicos já começaram a usar o blockchain para criar registros médicos eletrônicos seguros e interoperáveis. Isso agiliza o compartilhamento de informações médicas entre profissionais de saúde, melhorando o atendimento ao paciente. Por exemplo, em um caso de transferência de hospitais, frequentemente documentos como laudos médicos e exames são enviados a outra unidade hospitalar juntamente ao paciente, o que atrasa algumas ações. Com o registro único em blockchain, que contém todas as informações sobre a saúde do paciente de maneira legítima e autenticada, o atendimento se torna mais eficaz e rápido, podendo salvar então mais vidas. Lembrando que, apesar de integrados, os dados do paciente só poderão ser acessados a partir da autorização do mesmo ou de algum procurador, seguindo os preceitos da LGPD. Isso funciona para o acesso de todas as informações registradas em blockchain. O blockchain também é uma realidade na educação. Algumas escolas e universidades já estão usando o blockchain para emitir autenticação digital por meio da verificação de carteirinhas e certificados digitais, tornando mais simples, por exemplo, para os empregadores e instituições confirmarem as qualificações dos candidatos e para validar a veracidade de dados na compra de ingressos, por exemplo. Existem várias outras aplicações da tecnologia blockchain, como na automação de acordos jurídicos, na realização de votações, na tokenização da arte e propriedade intelectual. Se você quer uma parte 2 desse vídeo, deixe aqui nos comentários. Sua interação é muito importante para a gente. O blockchain está redefinindo a forma como lidamos com os nossos dados. Os usos práticos dessa tecnologia só crescem e têm um grande potencial de trazer maior eficiência, segurança e transparência em vários setores. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like. Deixe seus comentários aqui embaixo. Queremos ouvir suas ideias e experiências com o blockchain também. Continue acompanhando o Educa Berge para mais inovação e informação. Todos os nossos vídeos são pensados em você. Até a próxima! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma